Aí pessoal, canal do Jaime Viana, Jaime Vianas Channel, nessa noite de Halloween, a nossa rede de canais no Youtube estará apresentando alguns filmes de terror fenomenais, entre eles, no destaque, eu quero citar a família Adams. É muito, 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 muito legal assistir esses filmes em sua noite de Halloween. Estão convidados todos vocês, canal do Jaime Viana, Jaime Vianas Channel, com vocês na noite de Halloween. Tchau.